Música Vamos ler aqui o que lemos na sexta-feira passada Gênesis capítulo 1 verso 1 ao versículo 5 Queremos ainda falar um pouquinho Desse poder da palavra falada de Deus No princípio criou Deus os céus e a terra E a terra era sem forma e vazia E havia trevas sobre a face do abismo E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas Disse Deus, haja luz e houve luz E viu Deus que a luz era boa O que era boa a luz E fez Deus separação entre a luz e as trevas E chamou Deus a luz dia E as trevas chamou noite E foi a tarde e amanhã o primeiro dia Pai abençoa-nos com a tua palavra Enquanto nos colocamos aqui na tua presença Que o Espírito Senhor possa nos ajudar Nos abençoar uma vez mais Tanto a igreja que está aqui nessa noite Como aqueles Pai que estão também na conexão Através da internet No nome de Jesus Já os colocamos Pai diante de ti Desde já cada um deles Que a presença do Senhor esteja ali Em cada lugar, em cada lar Onde estão agora assistindo Participando desse culto Através da internet Em nome do Senhor Jesus É a nossa oração Em nome de Jesus Sublime Graça do Senhor Sublime Graça do Senhor Que a honra infeliz salvou Eu cego, mas vejo já Perdido ele me achou Amém Podês assentar, irmãos Nós falamos um pouco aqui Tomando a mensagem Quem é Deus E nós queremos ainda Seguir um pouquinho mais nessa noite Mas queremos manter Esse pensamento focado O poder que está na palavra de Deus Quando nós cremos na palavra É aí que começa a nossa vitória Nós não temos uma outra maneira De nos aproximar de Deus A não ser vindo pelo canal da palavra Nós não podemos crer em Deus Eu creio em Deus Ele sabe que eu creio nele Uma vez aí houve um político No Brasil Que disseram Ah, eu acho que ele até ateu é Aí dizeram assim Ah, Deus sabe como eu creio nele Não é? Mas Sei lá Crer da sua maneira Quer dizer Muitos dizem que creem em Deus Mas Não pelas escrituras Jesus disse em João 4 Ou melhor, João 7 e 38 Aquele que crer em mim Como diz as escrituras Rios de água viva Rios de água viva correrão Do seu ventre Então Há um fundamento para eu crer em Deus Para nós crermos em Deus Aquele centurião entendeu Que Jesus era um homem de autoridade E disse Eu não sou digno Nem mesmo que entre lá na minha casa Mas só faz a palavra E o meu moço lá vai ser curado E isto aconteceu como ele disse Agora Jesus disse que Não tinha visto fé Nem na igreja toda Israel todo Que era a igreja de Deus Tinha visto naquele pagão lá Naquele centurião romano Que ao saber de Jesus Creu E foi ao encontro E buscou o socorro de Jesus E encontrou E O que nós buscamos Nós o encontramos Não há como nós escapar Não há outra saída Josué quando se deparou com o problema Ele precisava de mais dia Ou seja, de mais sol De mais horas no dia Parece Isso é uma coisa impossível Pois diz o irmão Brana Pois o nosso Deus É especialista Em fazer aquilo Que o homem não sabe fazer É A especialidade dele É fazer aquilo Que é impossível Para o ser humano Se você visse Josué falando Você diz Ele está louco É Se nós estivéssemos lá No exército De Josué E visse ele dizendo Olha Eu preciso de mais umas horas Aí no dia Para aí sol Não entra Não se esconde Fica aí lua Para aí A lua já estava saindo Já estava Penso que era a lua cheia Porque a lua estava aparecendo Já no vale Para subir E o sol estava se pondo E ele disse Para Fica aí lua Nesse vale E Sol para aí Também E eu imagino Quantas vezes Aqueles Inimigos De Israel Os amalequitas Acho que eram Ficaram lá Olhando para o sol E o sol Nada de entrar E nada de se esconder E passava mais um tempo E lutava E Israel Vencia eles Porque eles queriam a noite Para se reagupar de novo Se armar contra Israel Porque de noite Pararia a batalha Então com isso Nós ajeitamos tudo aí de novo E começamos de novo Mas Enquanto Israel E Josué Com o seu exército Não destruiu todos eles Venceu a batalha Não anoiteceu Deu quase Outro tanto 24 horas Aquele dia Então O homem incrédulo Vai dizer Bobaio Isso não acontece E daí Isso vai mover você E você vai escutar Conversa de incrédulo Porque você nunca foi crente A Bíblia diz Que nós nem paramos Na roda dos escarnecedores E nem nos assentamos No meio deles No circo deles Nós seguimos em frente Nosso caminho Não aceitamos Conselho de incrédulo Você não deve Nem mesmo Tentar Tentar Discutir A melhor coisa Que você faz Se alguém Vem discutir A palavra É não discutir Uma coisa Uma coisa Uma coisa é a pessoa Querer informação Outra coisa É quando ele quer Discutir contigo Impor O seu pensamento Contrário Não pare Então escute Tudo bem Siga você com o seu pensamento Eu sigo com o meu Meu pensamento O meu pensamento É fé na palavra O seu É descrevo Falando do poder Da palavra Aqui em Deuteronômio 30 Verso 11 15 eu quero ler Aqui Deus disse para nós Fazer escolha Ele diz aqui Porque Esse mandamento Que hoje Te ordeno Não é Encoberto E tampouco Está longe De ti Não está Nos céus Para Dizeres Quem subirá Quem subirá Por nós Aos céus Que nulo Traga E nulo Faça Ouvir Para que Cumpra Para que Cumpramos Quer dizer Ah está tão longe Isso Não Veja como ele diz Nem tampouco Está além Do mar Do outro lado Do mar Para dizeres Quem passará Quem passará Por nós Além do mar Para que Nulo Traga E nulo Faça Ouvir Para que Cumpramos Porque a palavra Está muito Perto De ti Aonde ela está Na tua boca Está aqui Na tua boca E no teu coração Para cumprir Na boca Para falar E no coração Para cumprir É a mesma escritura Que está em Romanos Romanos 10 8 e 9 Diz Não está longe Está na tua boca Está no teu coração Se tu Creres no coração E fala com a tua boca As duas coisas Porque as vezes A pessoa fala Ah é É verdade Mas no coração Não está crendo Então diz A palavra Diz Crer no coração E falar com a boca Então ele diz mais Vês aqui Hoje te ponho O melhor Te tenho proposto A vida e o bem A morte e o mal A vida e o bem Qual é a vida e o bem A palavra Qual é a A vida e a morte Qual é a morte e o mal É rejeitar Aceitar é vida e bem Não há como Você pode dizer Mas Aquelas pessoas Não estão obedecendo A palavra Aquela até Estava na igreja Saiu da igreja E está indo bem Um mau sinal Não é É um mau sinal Porque isso que aconteceu Com o jovem rico Deixou Jesus E foi bem Prosperou mais ainda Ficou mais rico Mas e o fim dele Onde é que foi No inferno Jesus disse Lá no inferno Ele lembrou que Um dia ele tinha Rejeitado Jesus Então Deus dizendo Eu proponho pra vocês Estou propondo isto É uma proposta De Deus Para Para todos Então Aqui como eu citei Romanos 10 8 e 9 Diz O que O que diz A palavra está junto De ti Na tua boca No teu coração Esta é a palavra Da fé É que pregamos A saber Se com tua boca Confessares O Senhor Jesus E em teu coração Creres Que Deus O recitou De entre os mortos Serás salvo Agora Esta é a verdade Assim creem Os crentes Na verdade Pensando bem Irmãos Não é uma coisa Fácil Não é uma coisa Fácil Ser crente De um certo sentido Vamos dizer assim Porque o mundo É incrédulo O mundo Em geral É incrédulo Mesmo o mundo Religioso Eles não creem Realmente Na palavra Mesmo as pessoas Tendo religião Eu estava Acho que eu falei Aqui Eu estava ouvindo Essas dias atrás Eu estava ouvindo Um sacerdote Católico E ele Dizendo assim Esse negócio De crer na bíblia É coisa De evangélico É coisa Ele usa uma palavra Protestante Nós não cremos Na bíblia Nós cremos No catecismo Eu pensei assim Ele só é um pouco Mais sincero Do que os evangélicos É Aquele padre É um pouco mais sincero Porque os evangélicos Dizem que creem Mas não obedecem E dizem Não, isso aqui não serve Isso aqui já passou Isso aqui, né Se batiza em nome de Jesus Não era assim Esse negócio aí Que diz que Jesus é Deus Não é verdade Ele é a segunda pessoa Ele é só o filho de Deus E assim por diante E ele Mas eu já sabia disso Pelo meu profeta Que disse A igreja católica Não tem a bíblia Como regra de fé A regra de fé Da igreja católica É o que fala o papa Isso sim Quando ele falou Escreveu lá Teve mais um concílio Ó, o papa falou Você nunca vai Eles ver dizendo Olha Olha O apóstolo Pedro Falou lá Que deve passar em nome de Jesus Ó Aqui a bíblia diz Que Jesus é Deus Você nunca vai ver dizer isso Você vai ver Que o padre diz Que o papa diz Que o bispo diz Mas olha Para as filhas Também diz assim Eles estão dizendo Também o que o teólogo disse Aleluia Então Um ouvinte do programa Eu acho que está dando resultado Porque um ouvinte Esses dias Umas semanas atrás Ele tinha ligado para mim E queria conversar comigo Deve ser um ministro Até notei o telefone dele Mas ele disse que ia ligar para mim Marcar uma hora Não ligou Eu também não me importei Porque eu já vi que ele Conversei um bom pouco com ele Para o telefone Aí hoje ele mandou uma mensagem Dizendo assim Ó, vocês estão Vocês estão se contradizendo Torcendo a palavra Vocês precisam de um Você precisa de uma De um cursinho bíblico Daí eu disse para ele Então Vamos marcar Você disse que ia marcar comigo Marquemos um cursinho Então para nós Você me dá um cursinho para mim Aí ele Falou assim Depois ele mandou mais uma mensagem Lá Que estava em casa Não sei o que Mas na verdade Não vale muito a pena Você perder tempo Com esse tipo de gente Né Porque ele está ouvindo E já está ouvindo Há um mês Já né Já desde que começou o programa E está incomodando ele Incomodando Então Dificilmente Você vai convencer Alguém que quer Criticar Que quer Mostrar Mas eu Se ele quiser Mas eu não vou falar Por telefone com ele Porque ele fica só Batendo boca Eu quero pegar a Bíblia Veja bem que escritura Ele me citou Naquela mensagem Que ele me mandou Me citou Segundo Timóteo 3,16 Toda palavra de Deus É divinamente inspirada E apto para ser ensinada É isso que nós cremos Parece que eles estão cegos Me citou aquela escritura Toda palavra de Deus É divinamente inspirada por Deus Agora Queria sentar com ele E ver se realmente Ele crê que toda ela É inspirada Ou se é alguma coisa Que foi só uma historinha Mas não estou muito preocupado Em perder tempo também Porque ninguém Se converte Com debate A pessoa tem que ter desejo De saber a verdade Essa é uma verdade Não adianta perder tempo Com alguém Que quer debater a palavra Porque nem Deus Está nisso mesmo Mas eu quero citar Mais essa escritura De Hebreus capítulo 4 Verso 12 Que diz Porque a palavra de Deus É viva E eficaz E mais penetrante Do que Do que alguma espada De dois gumes E penetra Até a divisão Da alma E do espírito Então a palavra de Deus Não é qualquer coisa Ela vai na alma Vai no espírito Ela faz divisão O profeta vem As religiões Ficam meio em dúvida O que alma E o que espírito Mas o profeta vem E nos mostra A sua alma É a natureza Do seu espírito Se o seu espírito É convertido Então A natureza Que está dentro de você É de Deus Agora Na alma Você não pode ter Duas coisas Na alma Ou você crê Ou você duvida Então diz a Bíblia Aqui Que ela faz divisão Da alma E do espírito Das juntas E medulas E é apta Para discernir Os pensamentos E intenções Do coração Pode saber Você está pregando Você está pregando Ali no rádio mesmo E lá na casa A pessoa está ouvindo Lá dentro do automóvel E está discernindo Os pensamentos dele Quando Jesus Falou a palavra Para pessoas Pecadoras Elas simplesmente Creram Se humilharam E aceitaram Quando ele falou Ali Os líderes religiosos Os rangeram Os dentes Pegaram em pedra Para apedrejar Jesus E era a mesma palavra Para um Surtiu efeito Para um foi boa Para outro não Diz que quando Paulo estava pregando Ali em Atos 13 Paulo e Silas Estavam pregando Naquela sinagoga Diz que As pessoas Os judeus Expulsaram eles E disseram Que não queriam Mais ouvi-lo Mais ou menos assim Mas os gentios Daí Paulo disse Já que vocês Vuzugais Indignos de vida eterna Nós nos vamos Agora para os gentios E diz que os gentios Que estavam ali Glorificaram A palavra de Deus Simplesmente Glorificaram a palavra Porque agora Eles estavam rejeitando E a palavra Estava vindo para eles Porque Jesus A princípio Disse Olha Vocês não vão Pelo caminho Dos gentios Vocês vão Preguem Mas ali tem Uma casa de gentios Passam longe E foi assim Que eles fizeram Fizeram campanha Foram em 70 Pregando Mas só Para o povo de Israel Mas eles tiveram chance Deus é tão bom Ainda esperou No Pentecoste Aí Quase 3 mil Aceitaram E Deus continua Ainda deixando Que entrasse Os judeus Foi deixando E eles foram rejeitando E foram rejeitando E foram rejeitando Que chegou depois Não sei se já Uns 30 anos Depois do Pentecoste Eu sei Paulo estava pregando Muitos anos depois Que Paulo veio a se converter Já mais de 20 anos depois Quando ele estava pregando Ali Então ali Se encerrou Mesmo completamente E logo depois Veio Castigo Veio aquilo que Jesus disse A destruição Da casa deles Do país todo Porque eles rejeitaram A misericórdia de Deus Eu estava ouvindo hoje Nós temos A nação americana Ela representa Ela representa O Israel Quer dizer A nação americana Hoje para nós É o Israel Do Novo Testamento O Israel Para o mundo gentil Deus levantou Aquela nação O abençoou Fez a cabeça do mundo Mas eu estava ouvindo Essa semana A Coreia do Norte Já testou Um míssil Que pode atingir A nação americana Com uma bomba atômica Então está muito perto O profeta disse Só falta um louco Para apertar o botão Já não falta mais Tem mais do que um Tem alguns já por aí E está prontinho E eles estão lá Os americanos Em redor Com a Coreia do Sul Fazendo testes Ao redor Jogando míssil E eles deitam Testando os deles Então tudo está pronto Para isso acontecer O mundo está em loucura Agora mesmo Está acontecendo O tal do G20 As 20 nações Mais poderosas Mais ricas do mundo E não sei o que O nosso presidente Estava fazendo lá Também está lá Então Mas é Milhares e milhares Não sei quantos mil Me esqueci agora Mas é Uma quantidade Muito alta É um exército De pessoas Vindo conta Com ódio Terrível E eles estavam lá Com milhares de soldados Não foi suficiente Parece que não foi suficiente ainda Eu sei que tinha uma quantia Pediram mais O Ivo está dizendo Que foi 25 mil Eu sei que era uma quantia E depois eles pediram mais Porque não estava sendo suficiente Porque eles estão arrebentando Queimando o carro E vindo E enfrentando a polícia E com tudo E olha que aquela Que aquela Polícia ali Não brinca E eles estão Dispostos a morrer Então É uma loucura Por isso a Bíblia diz Em Apocalipse 12 E quando a mulher Sobe A igreja A noiva Sobe com asa de águia Então A virar O povo Como Uma Uma enxurrada Um rio de água Conta Atrás Do resto da família Então haverá terremotos Que vai ajudar As pessoas E tudo Mas vai haver Um mortandade Terrível Estamos realmente Caminhando Para esse momento De encerramento E tantas coisas Acontecendo É Há muita coisa Irmãos Acontecendo Nesse dia Há muitas vozes E eu não estou falando De vozes Lá fora Da política Ou da denominação Estou falando de vozes Dentro da mensagem Mas isso tem a ver Para que você Tenha discernimento Da mensagem Eu ouço coisas Pessoas pegam Um pontinho E eles fazem Uma ideia E anulam O resto Tudo Por um pontinho Por uma palavrinha Anulam Tudo Quando o irmão Brana disse Que não Se deve Não se pode Formar doutrina Com uma palavra Só As pessoas fazem E sai fora Eu tenho visto Hoje Não estava pensando Em falar isso Mas eu tenho visto Por exemplo A Bíblia Fala De O ministério Quíntupe Entre eles Está Está O apóstolo Tem o profeta Não é O profeta Ali Não é O profeta Da era Está falando Do profeta Dentro do Ministério Quíntupe Mas tem havido Uma batalha Não é O evangelista Não é Pelo mestre Não é Pelo pastor Não é Pelo Profeta Mas é O apóstolo Agora Tenho visto Uma batalha Pelo apóstolo Quem é O apóstolo Quem é O apóstolo E às vezes Dois apóstolos Vão e dividem Uma igreja Eu estou vendo Isso Dois apóstolos Divide uma igreja Um vem um apóstolo De um lado Outro vem um apóstolo Do outro E cada um Apóstolo não é Algo importado Guarde isso Na sua cabeça Apóstolo Não se importa Apóstolo Apóstolo É aquilo Que ele fez Outra Você não leva A mensagem De um apóstolo Você leva A mensagem De um profeta Um apóstolo Não tem mensagem Um apóstolo Não tem mensagem Ele transporta A mensagem De um profeta E tudo bem O trabalho Que ele faz A igreja Que ele estabeleceu Isso é maravilhoso E aí fica O fruto Do seu trabalho Ali está Bonito Agora Hoje não Você vê Aqueles Que estão Pregando O nome De um apóstolo Eles já Não estão Pregando Estão levando A mensagem Do apóstolo E com isso Destrói igrejas As separações Um para um lado Outro para outro Isso é Para que o povo Se arme Com a palavra Para que você Saiba onde você Está firmado Por isso O apóstolo Paulo escreveu Seja nós Mesmo Um anjo Dos céus Pregue Alguma coisa Diferente Diz que nós Pregamos Ele diz Seja anátima Isso tem a ver Também Com o nosso Teste Nesse dia Nós precisamos Ser testada Nossa fé Precisa ser testada E Isto Me preocupa Que nós Devemos Ler A palavra Escutar O profeta E não Vim pelo Que alguém Disse Porque o problema É esse Fulano Disse O Beltrano Disse O outro Disse Não Veja o que Ele disse Não está ali a foto Foi tirada Mas veja o que Ele disse Veja o que O mensageiro Disse E fique com O que ele disse Ele disse Diga o que Eu disse Eu sou responsável Diante de Deus Nós Estamos caminhando Para a hora Do rapto Do arrebatamento E Já falamos Isso muitas Vez Na mensagem Das eras Filadélfia O profeta Disse Virá acontecer Em meio De grande Confusão E é o que Não falta Hoje Para o lado Que você olhar Tem confusão E As pessoas Se tornaram Tão sábias Elas sabem Muito Eu lembro Quando eu aceitei Essa mensagem Como as pessoas Eram mais simples Não estou dizendo De vocês Mas as pessoas Eram muito Mais seguras Poucos Vieram E muitos Estão Estão por aqui Ainda Seguravam Aqui Hoje A voz Daqui A voz Dali A voz De lá E as pessoas Conhecem Tanto E tem Tanto Tanto Material Que estão Estão se afogando Com o material A pessoa Pode ler Em inglês Pode ler Em espanhol Pode assistir Culto No tabernáculo Brana Em qualquer lugar Pode assistir Culto Ele simplesmente Clica No outro Site Ele já está Assistindo o culto No outro Continente Já passa Para o outro Continente Veja Estava vendo aqui Domingo A gente falou Nos dois cultos Aqui sobre Casamento e Divórcio E Eu estava vendo Essa semana O pastor Oguim Francisco Oguim Da cidade do México Eu conheci ele Na Colômbia Estava Pregou também Lá Sobre o casamento e divórcio Nós não combinamos Aquele que ele pregou Um culto só Não foi dois Então eu estava Assistindo Praticamente toda a pregação Depois caiu a internet Não pude concluir bem O finalzinho Mas então É isso Você O mundo ficou pequeno Mas isso não quer dizer Isso não quer dizer Que as coisas Ficaram mais fácil Porque às vezes Há muita comida Dá fácil Não tem vontade de comer Então Precisamos Daquele contato Pessoal Com Deus O nosso espírito Testificando Cada dia Que somos Filhos Caminhando com Deus Isso te dá Tranquilidade Isso te dá Segurança E que Deus Nos ajude A não acostumar Com essa palavra Vamos comer ela Vamos nos alimentar dela Não vamos ler e escutar Só para ter conhecimento Para mostrar que o outro está errado Que nós estamos certos Vamos Comer ela Vamos nos alimentar com ela Para nós viver ela Para nós caminhar com ela Mas eu estou falando muito Eu quero ler aqui uns parágrafos da mensagem Vamos seguir aqui Onde nós paramos Aqui eu creio que foi onde nós paramos Na sexta-feira passada Nessa mensagem Crendo em Deus Aqui no parágrafo 42 43 O profeta está aqui Então nos Nos dizendo que A divindade Ela não está Longe Jesus disse Eu estarei convosco e em vós Até o fim do mundo Diz então aqui Agora a divindade Está aqui conosco A divindade Em nós Ainda um pouco Que o mundo não me verá mais Isto é O profeta pergunta Isto é a escritura Todavia Vós me vereis Pois eu estarei convosco Mesmo em vós Até o fim do mundo Então Cristo está em sua igreja Até que não haja mais mundo Do Ainda existe mundo Não é a terra Que ele está dizendo O sistema está aí Mas Cristo está na sua igreja Para sustentá-la Diz ele Se pudermos encontrar Onde Cristo está trabalhando Em sua igreja Esta é a igreja Onde eu quero estar Esta é a igreja Onde eu quero estar Eu também irmão Brana Eu digo Se Você Eu por exemplo Quando eu aceitei Jesus Eu saí em busca de uma igreja E encontrei A igreja da Assembleia Na época Que era a maior Talvez seja a maior Pentecostal ainda No Brasil Então eu fui lá Mas eu depois Mas eu quero ver as outras E eu quando tinha uma folguinha Não deixando de cumprir Meus compromissos Que eu sempre estava Tinha o que fazer Mas quando tinha uma folga Não tinha curto Na minha igreja Eu fui visitar outras Eu visitei a comunicação cristã Fui lá Todo mundo As mulheres de véu Os homens lá Todo mundo orando de joelho Eu também me achovelei com eles Eu falei Não tem problema olhar de joelho O erro está Você crê que só Só de joelho Deus ouve Aí eu fui no outro Fui no outro Fui no outro Fui no outro E eu vi Não Não tem diferença Eu até disse na época Acho que a minha Ainda é a melhor Mas aí chegou a mensagem Opa Digo aqui tem algo diferente Isso aqui tem vida Como nós lemos aqui em hebreus Na palavra é viva Opa Digo Mas aqui tem algo diferente Eu ouvia todos Estava bom Mas era tudo mais ou menos parecido Mudava só o rótulo O título Mas aí quando eu ouvia a mensagem Opa Tem algo diferente Então Não teve jeito Tive que aceitar a mensagem Agora Hoje A mensagem tornou-se Bem difundida A mensagem é quase uma igreja Como as outras Vamos dizer assim Num certo sentido Você vai em qualquer cidade Aí você procura um lugar Tabernáculo da mensagem Você vai encontrar Um mais pequeno Outro maior O dois O três Conforme a cidade O quatro Cinco Você vai encontrar Agora Ainda tem que ser A mensagem Essa palavra Viva No seu coração Que te faz você viver E volto a dizer isso aqui Eu quero uma igreja Onde Cristo está Se Cristo não está ali Naquele lugar Eu também não quero estar ali É o que você vê Deus falando Os senhores falando Para cada era Dizendo Cuidado Ser zeloso Volta a praticar As primeiras obras Porque senão Eu vou te retirar Do meio de ti O teu coração Quer dizer Essa luz Vai ser levada Para outra era E foi o que aconteceu Agora Não tem outra era Quando for tirado Um povo daqui Será levado Para glória Amém Então segue o profeta Dizendo Agora O crente Hoje A maioria das pessoas Dizem Ele é um bom homem Olha Ele paga o dízimo Para a igreja Quer dizer Ainda que o profeta Diz que pagar Dízimo É algo importante Para uma experiência Com Deus Deus manda fazer teste Não é Mas isso não quer dizer Há pessoas que nem são crentes Que pagam o dízimo Ele é um bom homem Um bom membro Isto é muito bom Dizendo Essa é uma vida moral Muito bom Agora Ninguém poderia falar mal Quanto a isto Mas Não é sobre isso Que eu estou falando Jesus Julgou um homem Um crente Um tipo diferente De caráter Quer dizer Jesus quer Que tenhamos Um tipo diferente De caráter Diz o irmão Brana Vê Ele diz aqui E de prego Evangelho A toda criatura Quem crer E for batizado Esse será salvo Então não é questão De unir a igreja Ele creu A pessoa não pode crer Por metade Ninguém pode crer Só a metade O você crê O você não crê Aleluia Crer não é entender Crer É Crer não é entender Crer fé Você não entende Certas coisas Olha Se o senhor vai me perguntar Quando eu aceitei Essa mensagem Há 48 anos atrás Não 48 anos É 45 anos Vamos dizer Quase Quando eu tomei Posição por ela Você eu entendia Não Eu não entendia Quase nada Mas eu crie Eu crie Tão Tão fortemente Que eu larguei tudo Para aceitar ela Não foi fácil Romper com a minha igreja Com todos os amigos E tomar uma posição E dizer Depois Há um que foi comigo Que ainda voltou atrás E criticou a mensagem E eu ter que me parar Firme Para essa mensagem Não foi fácil Eu não ia muito Pelo que eu entendia Mas por algo Que estava dentro de mim Algo que me impulsionava E ainda tem que ser assim Porque esse entendimento Que você tem Tem que ser Traduzido em vida Em real Que a sua vida Realmente prove isso Diz então o profeta Agora A única maneira De você Alguma vez Chegar A algum lugar Com Deus É crer Que ele está aqui E que ele é Galardoador Daqueles que Diligentemente O buscam Você tem que Crer nisso Diz o profeta Parágrafo 48 Você tem que Crer nisso Vê Então É algo Que não é algo Que talvez É Você tem que crer Que Deus está Aqui Diz o profeta Essa é a única maneira Que alguma vez Você pode chegar É crer Que ele está aqui Quer dizer Não que ele está lá Ele está aqui Na verdade Esta é uma citação De De Hebreus 11 e 6 Aquele que se aproxima De Deus Deve crer que ele existe E que ele é galardoador Que o buscam Quer dizer Você não pode estar Se aproximando De Deus E Você Pensando É Acho que não está aqui É como as pessoas Fazem Você vê as vezes Pessoas No programa de rádio Elas pedem oração Para todo mundo Porque elas Não discernem nada Para elas É tudo a mesma coisa Você não tem Muita Esperança Com essas pessoas Porque elas Não estão Realmente Elas realmente Não estão Tendo Discernimento Porque quando você Tem o discernimento Você não precisa Sair pedindo oração Para todo mundo Você recebe oração E você crê Você Sai dali Agradecendo a Deus Você crêu na palavra Não é? Você pediu Você sai Crendo Mas então diz O profeta aqui No parágrafo 50 Em 9 Diz ele aqui É Mas agora irmão Não há Nenhuma cura Que possa acontecer A menos que Deus Ele próprio Determine Eu sou o senhor Que Que sara Todas as tuas Enfermidades Isso Somente Pode ser Através De Deus O melhor Dos médicos Toma Seu próprio Remédio E morre Diz o profeta O melhor Dos médicos Mas quando Deus Determina Isto acontece Então Toda cura Só pode vir De Deus É ele que cura Então a pessoa Às vezes Pensa lá Se for o Fulano Que orar por mim Por aquele Vou ser curado Eu sei Que há pessoas Que são Dotados Às vezes Com um dom Especial De levar A pessoa Agora o profeta Diz a fé Que te cura É que está em você Geralmente A pessoa Que tem muita Fé Que alguém É Ali Então ele só Olha aquilo ali Se aquele Alguém Não vai orar Por ele Então ele não tem fé Mas quem morreu E quem pagou O preço É ele E é tão bom A gente ter alguém Para orar Pela gente Mas os maiores Milagres Que eu já tive Na minha vida Foi algo Sobrenatural De repente Deus entrou em cena E fez algo Como eu estava Já desenganado Médico E de repente Algo aconteceu Naquele quarto De hospital Então você sabe É Deus Você tem que descansar Em Deus Tudo está Na mão de Deus Você não sabe O porquê Você tem que saber Que você está No caminho Traçado Você não está Imaginando algo Você sabe Que você está Dentro do caminho Você está No caminho certo Você está Onde Deus está E Deus está ali Porque você está ali Porque você é um filho de Deus Amém Então diz o profeta Quando a inspiração Do Espírito Santo Está aqui Para inspirá-lo Deus vai fazer Seu corpo Entrar Em confissão Se você diz Que é um Bêbado E que quer Bebida Não se preocupe Em breve Você vai conseguir Bebida Se você diz Que você É um pecador E quer pecar Você vai entrar Direto nisso Do pecado Se você diz Que você é um cristão E você crê nisso O tempo todo Deus trará também É o que você busca É A Bíblia diz Aquele que busca Acha O que pede Recebe O que bate Abrir Se lhe há Que porta Estamos batendo Aonde batemos O que estamos buscando Não é apenas Pois é Se eu me sentir mal Não Você está na porta Você está buscando E você sabe Que é ali Que você vai encontrar Seu testemunho Vai te trazer Direto nisto Se você Crê na cura E crê Que Deus te curou Confessar isto Deus fará Seu corpo Obedecer Sua confissão Pois ele É o sumo sacerdote Da sua confissão Com seu próprio sangue Para fazer Intercessões Por qualquer Confissão Sob qualquer Coisa Pela qual Ele morreu Quer dizer Ele é o sacerdote E a bíblia diz Que ele se compadece Das nossas Dores Nossa Nossa Confissão O profeta diz Ele é um sacerdote Para Para fazer Intercessão Por sua confissão Você está Confessando Como dizem Romanos 8 26 Que as vezes Você não tem Palavras Mas o espírito Que está dentro De ti Com gemidos Inespremíveis Ele Expressa E diz A bíblia Que é ele Que segundo Deus Intercede Então Pelo santo Que está ali Que não tem Palavras Chega ali E diz Senhor Não sei Com certeza Cada cristão Aqui já chegou A isto Você não sei O que dizer Para o senhor Agora Eu já pedi Já orei E o problema Está aí O problema Com meu filho Com a minha filha O problema Comigo O problema Isso Está aqui E você Fica ali Na presente de Deus É Você fica ali E fica ali De repente Algo Começa A acontecer Parece que você Sente um alívio E você vê Que as coisas Vão indo Para o seu lugar Amém Você não sabe Como Mas elas vão Se ajustando Vão se colocando No lugar Então diz o profeta Ele morreu Para livrar Do pecado E a doença É o resultado Do pecado Ainda que não seja O seu Mas veio Por causa Do pecado Ele foi ferido Pelas nossas transgressões Pelas suas pisaduras Fomos sarados Lembre-se disso Tenha fé Não abra mão disso Firme-se nisso Diz o profeta Poder da palavra Não abra mão disso Firme-se nisso Confesse isso E isto vai acontecer O profeta diz Você recebe oração Você deve Sair dali Agradecendo Pela sua cura Porque assim como Ele te salvou Antes da fundação Do mundo Ele ofereceu Um sacrifício Antes da fundação Do mundo Cristo veio Para cumprir Aquilo que já Estava determinado Tinha que haver Um dia Um homem perfeito Um homem santo Um homem que nunca Pecou Para fazer intercessão Por mim Por você Que somos pecadores Ele veio Deus preparou Aquele corpo A Bíblia diz Nunca 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 Saiu da boca dele Uma palavra errada Nunca houve um engano Na boca dele Tudo que ele falou Foi perfeito E ele foi Transpassado Ele foi moído Porque era o meu Castigo que estava Sobre ele Como disse Isaías Há um caminho Aberto Para mim Se eu crer E se eu confessar Com a minha boca Isto acontece Comigo Aí você diz assim Bem Mas eu Pedi oração Faz uma semana E ainda não estou bom E o que quer dizer isso? O profeta diz Pode passar uma semana Passar um mês Passar dois Passar três Se você conseguir Continuar crendo Vai acontecer O profeta diz Que muitas vezes O problema é o tempo E nós ficamos Controlando Deus Pelo relógio Ih, mas já passou Ele não fez nada Há pessoas Que às vezes Até na simplicidade Mas não deveria ser Tão simples assim A pessoa Recebe oração aqui No altar É orado por ela E ela sai na porta E pede oração E pede oração Para o primeiro Que cumprimentou Olha por mim Ora por mim Ora por mim E isto é uma demonstração Que ela não acreditou Naquela oração Ela está querendo Uma mais forte Você já viu O que ele diz Faz uma oração forte Por mim Na mensagem Eu não uso essa expressão Quer dizer Não quero aquela fraquinha Faz uma bem forte Não A forte tem que ser Sua fé Para crer que Pelas pisaduras Você foi sarado Aleluia E às vezes a oração Quanto mais simples Mais a operação de Deus Eu nunca me esqueço Quando eu estava construindo A casa lá no Terreno do irmão Herto Lá no No bairro Para Nalto E era um Barreiro aquilo lá Era um trilho Era a estrada aquilo lá E tinha dado muita chuva E eu estava com um chevetzinho amarelo E a Débora estava comigo Ela era Devia ter Não sei Ela tinha uns 3 anos 3 4, 5 6 talvez Por aí Era pequena Mas era por aí Não lembra Débora? Não lembro Fiz uma oração inspirada Bem forte lá Aí Eu atolei o chevet Foi para trás Caiu na valeta lá E só acelerava E ficava rodeando o pneu lá Aí Eu parei Não tinha jeito Eu não saía Barros Molhado Tudo Aí de repente Me deu vontade Eu vi que ela ficou quieta Atrás Aí eu acelerei E o carro saiu Ela disse Pai Eu orei Eu orei E o cara saiu Eu creio isso Realmente isso A oração Quanto mais simples Que não tem Não é uma coisa sofisticada Está mais de acordo Para Deus Porque Deus não quer Coisa sofisticada Deus não precisa De um De você usar As melhores palavras Do dicionário Deus quer um coração Perfeito Coração puro É E nem que você entenda tudo É crer Deus quer fé Que você fale E realmente creia Então diz aqui o profeta Ele diz Ouçam A maneira apostólica De realizar uma reunião De cura É pregando Pregando a cura Porque pregando a palavra Para que as pessoas Entendam Então ele disse Falando É falando Você encontrará fé Falando a palavra Você encontrará fé Homens e mulheres Para crer Ter fé em Deus Para crer em Deus Deus lhes concederá isto Você crê Nisso? Ele pergunta Você crê nisso? Amém É Então ele diz Vamos pedir a Deus Para nos ajudar O profeta disse Se você conseguir Chegar a uma expectativa Como nós temos testemunho aqui Do senhor Darcy ali Um homem pecador Porque se sabe Morrendo no hospital Já Na hora que nós estávamos ali Eu escrevi de propósito Papelzinho Dizendo Avisando a família O médico ligou Avisando a família Prepare-se para o pior Não tem o que fazer Não sei por que Nós dobramos os joelhos Eu dobrei os joelhos Eu acho que agudo Também dobrar os joelhos E eu senti Uma atmosfera Boa mesmo Daquele lugar ali E de repente No outro dia O Paulo foi lá O Paulo José foi lá E disse que ele teve Aquela melhora Esplendorosa Assim Continuou recuperando Foi uma das coisas Que eu pedi Senhor Faça que esse homem Possa recuperar E saber que Deus Fez algo por ele Então O profeta diz Essa é a maneira De curar É entrar numa expectativa É crer Eu estou indo Para ser curado Como O profeta Aquele homem Que nunca tinha usado sapato Veio No culto Pera todo Fora Normal Todo torto Veio lá Com uma carta de sapato Abaixo do braço Perguntaram Você vai presentear alguém E ele disse Não Depois que o mamãe Olhar por mim Eu vou usar E isto aconteceu Porque ele creu Ele realmente creu Então diz o profeta Estamos pensando no centurião Ele creu Não sou digno Mas falha a palavra Mas fale a palavra Então Vê E ele disse Fale a palavra Porque eu sou sujeito A autoridade E tu tens autoridade E o que tu disseres E o que tu disseres Isto vai Ser Exatamente Dessa maneira Será que podemos Crer assim Que vai ser Como a palavra diz Senhor Diz o profeta Que homens E mulheres Nesta noite Saibam que tu ainda Exerces autoridade Tu não perdeu A autoridade Tu tens autoridade Sobre os aleijados Sobre a cegueira Sobre o câncer Sobre todas as doenças E sobre o pecado Já não temos que estar Sobre o domínio do pecado Porque ele tem autoridade Sobre o pecado Nós vamos ler isso aqui Para nós encerrar Diz o profeta Por que temos medo? Se Deus é por você Por que você tem medo? Por que? Por que você tem medo Se Deus é por você? Porque Paulo disse Lá em Romanos 8, 31 e em diante Ele disse Quem nos separará Do amor de Deus Que está em Cristo? Tribulação Doença Nudez Fome Perigo Espada E ele vai dizendo Na altura Profundidade Nada 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 Ele disse Por que temos medo? Se Deus está por você Quem pode ser Conta-te? Esses sinais Seguirão Aqueles que creem em mim Ele disse Não toqueis Meus ungidos Nem maltrateis Os meus profetas Se você luta Deus não pode lutar Fique quieto Fique quieto Deixe Deus lutar Ele fará acontecer Ele fará acontecer Ele fará acontecer Ele envergonhará Todos os críticos E tudo mais E ele pergunta Vocês creem Vocês creem nele Irmãos? Vamos estabelecer A nossa fé Ele disse Vamos estabelecer A nossa fé Mas a fé Mas é a fé Em Deus Que nos cura Crer na autoridade De Deus Crer em Deus Olhar e viver Aquilo Ó A serpente de bronze Não podia Orar por ninguém Podia? Ele pergunta Podia? Não havia oração Deus disse Para Moisés O povo morria 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 E Moisés orava E não acontecia nada E o povo morrendo A serpente picava E morria E picava E morria E eram milhares morrendo Meu Deus Que a Bíblia diz Que por causa Da murmuração Deus mandou No meio dele Serpentes terríveis Picava e morria Então Deus Moisés Senhor Mas vai morrer Todo teu povo Ele disse Faça uma haste Um poste E faça uma serpente De bronze E enrola Você vê Todo consultório médico Tem uma Pode ser que aquele médico Seja incrível Mas está lá No êxodo O símbolo Da medicina É a Bíblia É Deus É a cura divina Pode ver lá Uma hastezinha E uma serpente É o símbolo De um médico De uma medicina Ele acha que aquilo É dele Não, aquilo lá É da Bíblia De Deus Ele devia ser um crente Então Deus disse Faça uma haste Põe a serpente lá Se Vocês conseguirem fazer Com que a pessoa Mordido Picado pela serpente Olhe ainda Consiga Abrir o olho E olhar para a serpente Lá Ele vai viver É a pessoa viver Não é o outro olhar por ele Não Ele tem que olhar Uma coisa pessoal E eles traziam O sujeito estava lá Morrendo Sabe que Quando uma serpente Venenosa pica Começa a sair sangue Pelos poros Pelos fios de cabelo Começa E Traziam lá Ele olhava Abriam os olhos dele Lá Ele olhava para a serpente E vivia Porque era A serpente de bronze Representava o pecado julgado O profeta disse Aquela serpente Não podia orar Inclusive era de bronze Mas O olhar É o seu olhar É voltar-se Para ele Amém Para nós concluir Aqui então Mas é a fé em Deus Que nos cura Vê Oh A serpente de bronze Não podia Rogar por ninguém Podia O que eles fizeram A serpente de bronze Vocês creem que foi Um presente de Deus Para o povo de Israel Eles olhavam e viviam O anjo No toque da água No tanque de Betesda Não rogava por ninguém O anjo movia as águas E aquele que entrava Na água primeiro Era curado A água cura? Não Era obediência à palavra Era ir Onde sabia Que o toque divino Tinha tocado Amém Ele entrava na água E eram curados Correto? Deus é o único meio Pelo qual você pode ser curado Deus tem me abençoado Para lhes falar A palavra Diz o irmão Brana Deus tem me abençoado Para lhes falar A palavra Todos olhem para cá E tenham fé E creiam Amém E creiam Vamos nos colocar de pé Vamos cantar um hino E vamos orar E quero que Possivelmente Haja alguém enfermo Quero Vamos cantar Conheço o nome tão maravilhoso 193 Conheço o nome tão maravilhoso Que alegria Traz ao coração Conheço o nome tão maravilhoso Que alegria Traz ao coração E se aqui Os homens não entendem Feliz eu sou No nome de Jesus Maravilhoso é o nome de Jesus Mais doce que a mais linda canção Ao seu descanso ele me conduz Nele achei Perfeita salvação Conheço o nome sempre incomparável Nele eu tudo posso receber Ele é o amém De todas as promessas Nele Deus quer Vitória conceder Maravilhoso é o nome de Jesus Mais doce que a mais linda canção Ao seu descanso ele me conduz Nele achei Perfeita salvação Amém Senhor Vamos com as nossas cabeças inclinadas Vamos orar ao Senhor Vamos orar não apenas por nós Possivelmente a outras pessoas lá na internet Que estão em necessidade E vamos crer Que ele trará o socorro Seja na internet Seja por aqueles que vão ouvir a gravação Estarão ouvindo depois do Youtube Que receba a unção do Senhor Pai amado Magnífico Senhor Temos lido o Senhor aqui Algumas palavras da Bíblia Da mensagem Mostrando que todas as coisas Vêm por sua palavra O Senhor O Senhor pôs ordem no mundo O mundo estava desordenado Em confusão Mas o Senhor pôs ordem nele O Senhor fez separação entre o dia e a noite O Senhor separou a terra seca das águas E o Senhor ordenou todas as coisas O Senhor ainda ordena todas as coisas Pai Pai Santo Como igreja do Senhor Como igreja do Deus vivo Nós apresentamos a Ti Cada um dos Teus filhos Aqui em cada lugar Tu és o Deus Todo-Poderoso Tu tens o controle em nosso corpo Seja qual for o problema Está nas Tuas mãos Tu tens todo o controle Em nome do Senhor Jesus Eu entrego nas Tuas mãos Esperando somente a graça e a misericórdia De nosso Pai Celestial No nome do Senhor Jesus Repreendemos todo o mal Que esse filho Que essa filha Que está esperando algo Saia daqui Agradecendo o Senhor O lá na sua casa Onde estiver agora Ouvindo esse culto Lembre-se que é Jesus Que faz todas as coisas Lembre-se que Ele é o Deus Todo-Poderoso E que Ele é o sumo sacerdote Que intercede por nossas necessidades Por nossas dores Ó Senhor No Teu santo nome Nós colocamos cada um diante de Ti Crendo na graça do Senhor Oramos também Pai Senhor Colocamos diante de Ti Os cultos desse final de semana Nova Petrópolis amanhã Como também domingo aqui Ali em Pelotas Que o Senhor abençoe E reúna Teus filhos Para adoração Com fé Confiando em Sua palavra No nome do Senhor Jesus Nós entregamos tudo a Ti Pai E esperamos inteiramente na graça E na misericórdia de nosso Pai Celestial É a nossa oração Pai No nome do Senhor Jesus No nome do Senhor Jesus E por amor do Teu nome Pai Nós entregamos tudo a Ti E dizemos obrigado Pai Muito obrigado por Tua palavra Saber que a palavra do Senhor é viva e eficaz O que o Senhor diz O Senhor cumpre Faz acontecer Nós seguramos nisso Pai Em Tua palavra Por isso nós temos recebido o nome do Senhor Por isso nós recebemos a mensagem Porque esta é a palavra É as profecias para ser o tempo final No nome de Jesus E por amor do Seu nome Pai Estão entregue aos Teus cuidados No nome santo do Senhor Jesus Dizemos Muito obrigado Pai Em nome do Senhor Jesus Amém 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 Obrigado.